Eu ia publicar crônicas na Folha e no Estadão e tal, não conseguia. Aí com o Samuel Weiner, em 72, 73, eu comecei a escrever crônicas e tal, que eu acho que é onde eu me dou bem, sabe? Você, assim, num espaço pequeno, você conseguir contar uma história, né? Você comentar um fato, sem analisar, porque aí já é um artigo, né? Então eu acho que mesmo meus filmes, minhas peças de artes, sempre foram crônicas, eles nunca foram, assim, um acontecimento, né? Rapaz, eu estou escrevendo um livro agora que eu chego a Deus. Eu chego a Deus no sentido que Deus é a soma de todos, todos nós, né? Eu não acredito naquele Deus de barba branca, de, né? Eu não acredito que Jesus tenha sido filho dele. Eu acredito que Jesus foi um puta líder, ele foi morto como todo grande líder, né? Foi um Guevara da época, né? Mas num Deus, assim, e tal. Mas uma vez eu estava viajando de avião, o avião começou a cair, eu fiz o nome do pai, para garantir, né? Eu falei, bom, se valer. E também Deus, para mim é uma coisa muito estressante, porque eu estudei nove anos em colégio padre. E assisti a missa diariamente. Então, eu já fiz cálculos aí, eu tenho missa até o ano 2016, se for colocar só nos domingos, né? Mas agora, por exemplo, Portugal, visitei Portugal agora um mês atrás, eu fui levar uns amigos em Fátima, e lá tem um clima, assim, religioso, entendeu? Uma coisa muito forte. Eu comunguei. Tinha uma fila para comungar, eu fazia mais de 20, 30 anos quando eu comungava. Eu comunguei para São Paulo, fui lá, dei uma comungada, tal. Eu me senti, assim, relaxado, tal. Mas Deus, assim, é nós, é a natureza. E, porra, o cara trabalhou sete dias e sumiu, porra, né? Moleza, né, porra? Esquisito. A minha profissão, eu sou escritor mesmo, eu vivo disso, né? Eu escrevo livro, televisão, teatro, roteiro de cinema e tal. Roteiro de cinema, por exemplo, 90, 90 não, 100% é encomenda. Eu nunca parei, pensei, vou escrever um roteiro, né, que é uma coisa demorada, e oferecer para alguém. Normalmente o diretor que te procura, ou o produtor, e te pede para adaptar um livro, ou, ou então, já tem um pré-roteiro e pede para a gente dar um trabalho final, né, dar uma de médico ali e tal. Então, fora, porque, não, tudo que, no fundo, tudo que eu faço é encomenda. Eu escrevo crônica toda quarta-feira para o Cidadão, que é uma encomenda isso, eu tenho essa obrigatoriedade, né? O problema é você ver que encomenda que é, né? Se vale a pena ou não. Eu já recusei, eu recuso mais trabalho do que eu pego. E quando eu estou fazendo um trabalho como eu estou fazendo agora, eu estou fazendo um livro novo, eu não pego nada. Eu falo, ó, até outubro, e também eu cheguei num ponto que eu já consigo o adiantamento da editora, no caso, a editora Globo e tal. Então, eu estou num ponto, assim, muito tranquilo profissionalmente. Mas há de se dizer, que é importante, que eu escrevo profissionalmente há 37 anos. Eu comecei com 14, né, já num jornal na minha cidade, em Linz. Então, eu acho que eu mereço um pouco ter essa possibilidade hoje de trabalhar na minha casa, sem chefe, sem empregado, né? Eu não conseguiria ter um trabalho como chefe. Eu já trabalhei em Banco do Brasil há 8 anos, mas com uma pessoa, assim, vendo o meu texto toda hora e tal. Então, o meu trabalho é muito livre, é uma profissão muito gostosa a minha. Como pai, eu... Eu acho que eu sou um puta pai. Eu queria... Estou passando pela terra aqui, se eu ficar para os meus dois filhos como um puta pai, está legal, sabe? Como escritor, eu não vou ser lembrado. Eu não vou ser... Daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem é Mário Prata, porque o meu trabalho, ele é muito de momento, ele é muito de brincadeira com coisas de agora, né? Então, eu não imagino que meus livros, minhas peças de teatro, os filmes que eu fiz e tal, fiquem, né? Quer dizer, já tem um certo espaço aí, né? Mas eu não sou, assim, um Jorge Amado, que vai ser... Os livros dele vão ser publicados no século que vem. Se bem que o século que vem, eu acho que eu também vou ser publicado, que estão por dois anos e meio, né? Mas uma coisa assim, eu acho que o negócio de ser filho, de ser pai, filha, essa coisa familiar, eu queria ser lembrado como um cara legal, assim. E pelos amigos também, porra. Tive saudade de mim como... ser humano, não como profissional. Eu gostaria de ter um lar, né? Não essa casa, assim, mas parece república de homens, né? Um lar, uma mulher, sabe? Almoço, jantar, vida organizada e tal. Eu sou muito caresta, quase calça com braguilha e botão, sabe? Umas coisas assim que a gente fantasia quando é garota, adolescente, a vida vai mudando, você casa, separa, separa e tal, né? Você tem uma vida, assim, assentada, entendeu? Com uma mulher, que eu confiasse nela, que ela confiasse em mim, que a gente fosse cúmplice, né? Acho que a relação entre uma mulher é de cumplicidade, de testemunho, né? A mulher tem que ser testemunho do homem, né? E o homem é testemunho da mulher. Mas está muito difícil hoje em dia, né? Você achar uma mulher, assim, achar umas namoradas e tal, mas... Mas ninguém quer também enfrentar um cinquentão, né? Tem essas coisas, assim, e tal. Mas eu estou precisando arrumar logo, porque quando você senta vai ser mais difícil, né? E como diz o Arnaldo Javô, ele falou assim, Pratinha, você está na hora de arranjar uma mulher, logo, para limpar a tua baba na velhice. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.